Música Oi, oi, oi Oi da cara preta Pega esta criança que tem medo de careta Não, não, não Não pega ele não Ele é bonitinho Ele chora Coitadinho Música Pum, pum, pum Oi da cara preta Pega esta criança que tem medo de careta Não, não, não Não pega ele não Ele é bonitinho Ele chora Coitadinho Pum, pum, pum Pum, pum Não, não Não pega ele não Não pega ele não Tchau.